NÓS TEMOS O... CARTITO! E bem-vindos a mais um Cartito, onde temos um boss muito loki aqui! Com dois caras maneiros! Dois ninjas, né, meu? Shinobida! Uou, uou, uou! Eles vão vim? Eles vão contra mim? É todo mundo junto, velho! Então vem, cara! Que que é isso, velho? Você tá meio... Não, peraí, 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 peraí! Tá meio... Peraí, tem muita gente aqui! Tá meio injusto isso, né? Eu sou um pequeno... Tipo... Ah, gente, me dá um espaço, saca! Sim, sim! Eu quero um espaço! Privacidade! Me deixa em paz! Ah, vai se fuder! Você toca lá esse poder, esse cara aí... Esse cara é muito nervoso! Não, então, eles são fáceis, mas tem que cuidar com... Tem que cuidar com o poder de gelo! O poder do gelo forte! De gelo! De gelo! O gelo é tão gelado que queima! Olha o jeito que você aparece, mas não tinha percebido! Uau! Eles são shinobis! Uou, uou, uou! Ah, ele vai a tela inteira! Uou, vai a... Nossa, tela inteira mesmo! Pronto! Isso é muito legal! Ai! Ele fez um ataque novo do nada! Muito massa, e boss, ele tipo... Ah, eu tomei um inseguro! Vou jogar minhas costelas em você! Não, e tipo... E vou jogar dois brother também pra lutar contra ele! Carroca! Porque eu não sei, eu sou um cara de gelo! Eu não sei se eu mato ele! Que ele anda com as mãozinhas abertas! É... Parece que ele tá se equilibrando alguma coisa! Muito massa! Ele é uma caveira! Ele fala... Ah, não é pra escapar por trás! Eu sou caveira de gelo! Ah, f***! Ele atira muito! Sim! God dang it! God dang it! God dang it! God fucking damn it! God fucking damn it! Pshut! 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 Esse jingamento é engraçado! Qual? God fucking damn it! Tem aquela piada do Avigene... Ah! Se o Tiger Electronik existe... Ah! É prova que... Jesus morreu em vão e mudou o nome do meio pra fucking... Jesus fucking Christ, sabe? Uou! Eu nem vi, eu fiquei prestando atenção no Jesus fucking Christ. Fica falando de Jesus e fucking na mesma frase. É, eu acho que dá, né? Nossa, não é bom ficar por trás Nossa, matou o outro Ele levou menos golpe Ele é de gelo Malmão de 7 o teleporte dele Droga, deu um falso Essa foi boa, mano Morra a caveira, morra a caveira maldita É legal que ele começa a fazer ataque novo Se você continuar indo pra cima dele O ataque novo é inútil Então o Little Ralph tava tipo Essa caveira nunca vai me derrotar Eu cheguei tão perto Eu cheguei tão longe Eu sei, eu cheguei até aqui Mas vai dizer, por exemplo É uma jornada isso Eu sou um herói, saca Big Ralph Com quem eu vou lutar agora? É o careca, é o último já É o Sagat, esse é o último boss? Sério? É É o final? Eu creio que sim Esse é o final do jogo? Aham, acho que sim Não, ele não é tão asshole assim Ele é fisiculturista Não, ele não é tão asshole Valgo Valgo Dá nele Ele tem um ataque engraçado Mas deu até aquele peido É? É, ele não é o último boss Tenho certeza que ele não é Eu acho que ele é Cara, ele tem uma defesa E dá pra quebrar Uau Esse cara é nojento É um inimigo bem genérico Mas ele é engraçado Não, mas tipo Falcon Ele fala Falcon? Não Ah lá, ele perdeu Você viu? Que japonês isso, cara Que japonês, bem japonês mesmo Só que foguinho Que ideia, mano Então O japonês pira num cara bombado Que faz coisa engraçada É, é que é engraçado, né, meu E eu piro também, né Não é à toa Tipo, tudo aquilo que os gregos curtiam Eles pilham Uou Não, deu pra defender isso Nossa, tá vivo ali Uou Nossa, que defesa, hein Vai de novo você Porque eu sou horrível nessas partes Tá, tá, tá Eu sou ruim em jogo de luta Beleza Mas ele não pode ser o último boss Porque ele não é o careca Ele era um careca minion Ele não é o careca, afinal Cara Cara, se for é meio anticlimático, honestamente Eu acho que é Eu não tenho certeza Beleza Bata aí e a gente descobre Vamos descobrir Ai, quer dizer Ele era o Easy E ele era o último Porque no Easy Tipo, não é o jogo completo, sabe Ué, quando vê, né É uma possibilidade É uma possibilidade Quem sabe É tipo Ah, o que está acontecendo? O quê? O meu corpo? Não, você tem que fazer O meu corpo Valgo, é você! Ha, ha, little help Eu vou te destruir Você nunca vai me destruir Vou sim Porque eu sou musculoso E você está ouvindo meus bucos Confessionando Você é um tremendo babaca Valgo Você sabe disso Você fala muito palavrão Desculpa Amagoou meus movimentos Ah, ah Facada no pé Não, uh Ihá Isso Show you can Esse cara Se ele fosse doblado Ele teria o doblado do Guilherme Briggs Ah, ele tem É, ele tem aquela voz Isso Ele ia falar assim Uh, little help Sabe que ele sempre dá umas forçadas De Ah, de Little help Que é meio gay Eu não sei dizer Eu não imagino isso Eu imagino quando o Guilherme Briggs Faz a voz de vilão, sabe Ah, sim É o carro chupando manga Ah, sim Ele vai no Space Jam até Eu estava imaginando o... O ele Quando ele... Do Meninas Superpoderosas Ah Eu acho que é o Briggs, né Não sei Que é meio Menina Superpoderosas Deve ser Acho que é assim É tipo quando o Frickazoid Começa a zoar a mulher Aham Ah, esse ataque, mano Muito anime A cabeça dele vai... Ah lá Ah, droga Isso é nojenta Meu, tá difícil Calma aí Ai, olha que ridículo esse ataque Mas é mó bem feito esse char, cara As sprites são legais Caraca, ela vai com os músculos se flexionando Que bom, já começa aí, já É, legal Não tem nem conversa Vamos pro pau Round two... Uou, existe isso? Eu nem sabia Round two... What? Nossa É uma briga até a morte Não tem real Mas só tem dois botões, na real É, só o que pula e o que bate, né É como se fosse um jogo de NES Ai, B É O que eu acho que é melhor É, então Não complicaram, sabe É um soco É um chute e um soco, né Não, é Espada e espada Ah É É uma legal o design dele adulto Muito legal Essa roupinha maneira dele Uma da hora Tá louco Esse jogo é muito incrível Eu acho incrível Eu acho incrível Que esse personagem Não foi colocado em outros jogos Tipo, o próprio jogo de luta Sei lá Sabe Pode crer Tipo, como homenagem Porque com certeza esse jogo Foi popular no Japão, meu É, eu não sei dizer Ah, eu acho que foi, cara Esse é o tipo de jogo Que eu nunca ouvi falar antes, saca Sim Só tipo Só conheci quando o menino Me mandou pela caixa postal Eu falei Nossa, Aventuras do Little Half Imagina a bosta que é, sabe Assim, olha o nome, né, meu E só me manda um jogo ruim Sim Então eu falei Ah, deve ser ruim, saca Aham Aí eu joguei e falei Holy shit, saca Assim Aí quando eu vi Eu tava zerando o jogo Sem querer, sabe Aham Boa Burning attack Ah, tá quase Vamos É ruim, é ruim Ah, não, não, não Eu apanhei muito pra matar esse cara Porque eu sou horrível em jogo de luta Mas você tá só fodendo o poder Não, é que ele não deixa Ele tem um anti-air Ele tem um, aliás É isso aí Toma essa Toma Boa Yeah Eu consegui derrotar você, Valgo Não pode ser Eu fui derrotado por uma criança Sou uma criança Mas tem o coração de um adulto Que coisa mais clichê Isso não faz sentido Isso não faz sentido Faz sim Eu quero sair daqui Assistir O chão tá gelado Estou congelando minhas costas Mas isso é realmente um cenário de boss final Eu falei muito ponto Quer dizer que eu tô tossindo O chefe está destruído Ele morreu Vou embora Volte aqui, seu incompetente Eu preciso de ajuda para levantar Parece que foi o fim do Valgo Stage clear Yeah, tem mais então Vamos ver Parampam Clear time new É uma baladinha E no desta Ah, tem mais Tem mais Claro que tem Uau Sério Você lembra disso? Mano Você não passou isso? Acho que no level easy acaba lá, saca Sério? Acho que sim Você não lembra então? Boa Boa E no próximo episódio de Cartuchito será Vamos zerar esse jogo pelo final certo aparentemente Porque quando eu zerei não tinha essa fase Então, whatever, vamos lá